Fala rapaziada, é tudo certo com vocês, como é que vocês estão? O seguinte, vou pedir a sua ajuda, sei que eu já fiz esse pedido hoje, mas se você tá vendo mais de um conteúdo aqui no canal, você já sabe, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, que ajuda muito a gente, a gente tá lutando pra marca de 10 mil inscritos, mas você pode ajudar a gente se você já for inscrito. Deixa o like, comenta no vídeo, compartilha com seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, pode divulgar a palavra do Três Pontos, que tenho certeza que vai pegar bem pra você, porque aqui é só argumento bom, aqui é canal bom de argumento bom, que vai fazer você ficar bem com seus amigos, pô, esse cara consome um conteúdo maneiro. E também, se você quiser colaborar e puder colaborar financeiramente, que ajuda muito aqui também, tem a possibilidade de virar membro do canal, e tem uns aplausos aqui também, se você quiser deixar um aplausinho, que colabora bastante com o nosso trabalho, mas vamos falar de futebol, porque a gente tá aqui para isso. Vamos falar sobre a busca do Atlético por treinador, porque tá sendo algo intenso, né? Acho que intensa é a palavra certa, porque muita gente tá muito agoniada. E o treinador? Cadê o treineiro? Pô, quem vem? Vai ser Thiago Nunes, vai ser Celso Ruti, vai ser Pepe Guardiola. Vamos explicar, rapaziada. Não adianta trazer um treinador por trazer. Não adianta fazer a escolha mais importante da temporada do Atlético com pressa. Sabe? Acho que o Atlético precisa muito ser certeiro nessa escolha. Nem que seja manter o Antônio Oliveira. Até me confundi falando aqui. Ah, Thiago, você é um homem favorito? Cara, acho que não. Acho que não. Eu traria um treinador com uma capacidade maior de entendimento do futebol brasileiro. Eu vejo o Antônio Oliveira com excelentes ideias, e eu acho que por isso ele pode acabar se tornando treinador da equipe principal. Mas eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de pé no chão. Um pouquinho mais de entender o cenário, tá ligado? É um cara que foi contratado, tem uma bagagem internacional muito boa. Mas eu acho que se ele entendesse mais ou menos o que é pra fazer aqui, o que dá pra fazer aqui, eu acho que ele seria um treinador bem bom, e eu optaria sim pelo Antônio. Tem a possibilidade de ter uma comissão técnica administrada pelo Paulo Alturi também, quem sabe? Ali o Lazzarone foi contratado. Eu traria mais um nome. O Cebolo Andrei Lopes é um cara que eu vi muito potencial no trabalho dele quando ele comandou o Palmeiras na transição de Luxemburgo pra Abel Ferreira, sabe? Então você imagina o Andrei Lopes, um Bernardo, um Lazzarone, e o Antônio Oliveira comandando o futebol do Atlético. Quatro cabeças com potencial, com ideias novas, que podem entrar bem ali com a administração e supervisão do Alturi. Pode ser uma escolha também, sabe? A gente pode trazer o Thiago Nunes. Eu acho que é um treinador que tem um potencial do cacete e tem uma relação boa com o clube. Eu acho que a questão do Thiago Nunes é só expectativa gigantesca que a torcida vai ter. É a mesma coisa com a Sul-Americana. Se a gente voltar pra Sul-Americana, como aconteceu, não significa que a gente vai ser campeão. Se o Thiago Nunes voltar, não significa que a gente vai ser campeão. Mas significa ali que tem um cara que tem uma experiência internacional legal, tem uma história muito boa com o clube. Mas eu acho que tem que ter calma, velho. Eu acho que tem que ter calma, sabe? Ah, Thiago, mas, pô, em 2019 pra 2020 a gente teve calma e errou na escolha. Cara, errou. Concordo que errou. Mas a gente precisa levar em consideração que o Atlético sabia todo o seu calendário de 2020 em setembro de 2019. Setembro de 2019. Eu não lembro, eu não lembro, eu, Thiago, não lembro de treinadores que optaram por ir pra outro clube sem saber do calendário. Pelo menos, no momento do anúncio, eles já sabiam do calendário. Foi assim que o Ariel Roland, que acabou de acertar com o Santos, sabe? Antes do Santos se garantir na Libertadores, existia uma negociação, existia uma conversa, mas não existia um acerto, não existia um anúncio. Os, porra, setoristas do Santos só começaram a comunicar esse acerto com o Ariel Roland depois do Santos ter se garantido, basicamente quando o Atlético perdeu pro Grêmio. Até mesmo o Fluminense, pô, que poderia pegar um G4 ali, não tinha anunciado o Roger Machado antes. Eu não lembro de nenhum caso. Eu posso estar enganado. Mas é muito difícil você virar pra um profissional, e a gente deseja que, pô, seja um profissional qualificado, que não tá cagando e andando pra própria carreira, e falar o seguinte, vem pro Atlético, mas a gente pode disputar Sul-Americana, a gente pode disputar pré-Libertadores, a gente vai ver, a gente vai ver. É assim que funciona, né? É assim que funciona. A gente sabe que nossos dirigentes já passaram por Espanha, já passaram por Portugal, já olharam a América do Sul. Então a galera tá monitorando, assim. Eu acho que, de verdade, se for pra trazer um treinador pro Campeonato Brasileiro, que traga um treinador pro Campeonato Brasileiro? Mas precisa ser certeiro. Eu acho que o Atlético, eu falei isso na temporada passada, eu acho que o Atlético já errou muito. Acho que o Atlético, porra, ultrapassou o limite de erro na temporada passada. Errou se reforçando, errou contratando treinador. Sabe? Apesar de gostar das ideias do Dorival, apesar de gostar das ideias do Eduardo, acho que o cara é muito à frente do seu tempo, mas a gente precisa entender. No momento, que era pra manter o Eduardo, que vinha de um cenário positivo em 2019, a gente contratou o Dorival. Aí deu merda com o Dorival, por N fatores, inclusive, alguns que nem são culpa do próprio Dorival, a gente bota o Eduardo correndo. Pô, não é assim, velho. Não é assim. Treinador é uma função que você precisa ter o entendimento de como ele é no vestiário, ter o entendimento de qual é o estilo de jogo dele. Sabe? Porque eu já vi centenas e centenas e centenas de discussões envolvendo quem vai ser o treinador do Atlético. Quem falou sobre o estilo de jogo? Quem falou sobre compatibilidade do estilo de jogo desse treinador com o elenco do Atlético? Porque foi aquilo que o Dorival tentou um jogo posicional, tentou um jogo posicional, tentou um jogo posicional, e era um elenco de um futebol de transição muito forte, tanto que deu certo. Então precisa ver se tem esse match entre grupo e treinador. Se o treinador tem características do jogo cap. Então, pô, é uma entrevista, são duas entrevistas. Eu acho que tinha que ter entrevista até com essa equipe de treinadores que o Atlético já tem ali. Se esses caras aprovam, se vale a pena apostar em um treinador. porque eu cheguei na minha concepção que o Atlético não vai investir alto para trazer um Gadiardo, o Atlético não vai investir alto para trazer um Esqueluto, não vai investir alto para trazer um Sampaoli. Alguns desses nomes eu acho que nem tem que trazer mesmo. O Miguel Anjo Ramírez, o Atlético se aproximou de um acerto, mas o Del Valle cobrou a proposta, proposta, cobrou a proposta. Sabe? Então o Atlético tentou ser ousado. Já foi atrás de BKC, já foi atrás de Buzolano. Mas o mercado é duro, cara. Esses caras recebem em dólar. Alguns recebem até em euro. Sabe? E eu acho que o Atlético está certo de não ferir uma política salarial. Pô, quem sou eu para falar quanto o Atlético tem que gastar? Quem sabe está lá no clube e organiza o clube muito bem. Sabe? Não tem salário de atraso. Não tem... A gente não vê o Atlético discutindo milhares de dívidas com outros clubes no futebol brasileiro. Sabe? Então eu acho que a gente não pode dar uma de loucão, sair contratando qualquer um. Calma. Vale mais ter calma e acertar do que trazer um cara urgentemente e errar. O Atlético ainda está dentro de um tempo ok. Pô, vou falar para vocês, rapaziada. Não tem uma semana do jogo do Grêmio. Ah, é. Não tem uma semana. O jogo contra o Grêmio foi quinta. Porra. Sabe? O jogo contra o Grêmio é o que a gente define no nosso calendário. É querer demais. É pedir demais. Mas, como eu falei, existem várias opções. Existem opções mais viáveis, outras mais inviáveis. Mas, pô, para fazer um estudo, para fazer uma análise, para fazer entrevista, tem que ser minucioso mesmo, tem que ser cuidadoso mesmo. Sabe? Eu sou super a favor da cautela pelo acerto. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. Não só na vida, no futebol também. E o Atlético não pode se permitir ter pressa. Não vou falar nem ser perfeito. Porque eu acho que uma escolha de treinador não tende a ser perfeita. Mas, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Sabe? E o mercado está ruim, cara. O mercado está ruim. Não vamos falar que o mercado está bom. Não que não está. O mercado não está bom. Mas é isso, pessoal. Terminei aqui. Dez minutinhos falando abobrinha. Deixem like, compartilhem o vídeo, comentem. Quero saber de vocês se está demorando, se não está demorando. Conto com a ajuda de todos para a gente elevar ainda mais o patamar desse canal, elevar o número de inscritos, elevar o número de pessoas querendo discutir Atlético Paranense aqui. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.